Que era longe? Não, que era ele, não. Era meu amigo, porra, sumiu, não dá mal que ia vir, não, pô. Tem um pouco de tempo que eu via, se via, não teve o Dr. Luiz. A molequeira não era? Depois do Dr. Luiz, ele sumiu, não vi mais. E os pés, melhorou? Melhorou? Isso aqui tá inchado, ainda botei duas meias aqui. E você caminhar de sandália, não é melhor, não? Enchou o carro dessa galha. Porque eu tava aguentando mais calo, só os pés também, que contém, enche de calo, os pés tudo fora fora. Porque eu falo, não tem nem folgado. Não, não tem nada. Quanto mais folgado, vai pior aí. E quando desce a ladeira, o pé fica mole e ele fica... Começa a fletá-lo. Tu tem água aí, tem merenda, Dudu? É... Não, a gente tá tranquilo. Aqui nas casas, o pessoal vem dar tudo aqui. E não é só isso aqui que eu tô levando, não. O pessoal levou minha garrafa-terna. Ah, isso. Levou lá pra cantina, levou meu colchão, e levou meu colchão agora. Ah, pra você ir andar mais leve. Eu só tô aqui só com dois quilos de medicamento e... Algumas coisas, bicho. É uma sensação. Boa, Jesus. É, cala aí. Altália. Nossa, cala da força. A gente vai ver você lá. A gente vai ver você lá. Ouro do Otávio e o ônibus que acertou. E foi. Tô matizando o colorido, né? Tô matizando o colorido da água. Não precisa ir ainda, não? Tô matizando o colorido da água. Você também. Não precisa ir. Não precisa ir, não, velho. Onde está o Mocirco aí, para que você vai ver um estercibo aí, aí eu vou dormir lá. Meu Deus do céu, não precisa se romper não, gente. Ali tem merenda, você não quer ir lá dentro. Tem água, me dá água. Água tem. No fundo. Tem um garrafinho que eu trouxe aqui. Eu tiro uma coisa, para chegar lá, para mim, acho que é. É, senhora. Calma, Mara, calma, Mara. Como é isso? A gente está pagando essa brincadeira? Cadê a tua filha? Tuas filhas. Acho que está no carro aí. Estou no mercado. Estou saindo aí, não pensei agora. Eu ia andar 50 quilômetros aqui, não era o que eu só falava, sabe? Vai lá devagarinho. Tem que pagar agora, só estenda. Hã? Tem que pagar agora, só estenda. Vou te dizer uma coisa, sai de São Miguel. Então, o pessoal disse que eu ia tomar sol e rachar. Tendo com sol e rachar. De lá para cá, foi só... É, até estou ao lado, tem eu, por isso aí. Pessoa, foi um motivo. Agora, em São Miguel, tem milagre. Eu rachei, eu rachei, eu rachei. Tem que pagar comigo. Pessoa, muito assim... Pessoa simples, mas pessoas que vendeu de verdade no coração. E lá em São Miguel na mata, vocês vêem que é tudo verde, tem a vontade, né? É. Três e meio que fizer de sol, o pessoal tá chegando aqui. Se fizer cinco dias de churros, o cara tava tolando, o pessoal tá chegando aqui. E aqui, eu fiquei no lugar, e por rua, eu fiquei até com medo dele. Cheguei no arraialzinho, não consegui chegar de Maracá, porque senão vou ter que ficar por aqui. Não, em Próximo, eu tenho que ficar por aqui. É, de Nova e Piá. Aí, o que aconteceu? O cara criando, bato o cabra com dois quilos de mil e o cara é feliz. É. Lá o pessoal, quando ele me deu a dormida, muita gente criticou, muita gente falou pra ele que ele tava maluco, que ele tava ficando doido de ter me dado a hospedagem. Daqui a pouco, quando pensa que não, quando pensa que não, o pessoal começou tudo vindo. Agradecer a ele. Parecendo que era uma magia, assim, a conversar comigo. E aí, jovens, velhos, é tanto que tem... Belegaram uma senhora lá no meu ativo no meu WhatsApp. E não me deixa... É a noite toda falando comigo, velhinha, que o filho dela tá em São Paulo, que ela me vê como o filho dela, que aquela coisa... Rapaz, vou te contar, de lá pra cá tem história, tem história. E você pode ter certeza, porque esse dia que você tava chegando aqui, ó... É, tinha mais de pouco na minha conta. Eu só fiz 750 reais. Ontem mesmo fiz uma perinha com uma mulher pobrezinha. Aí chegou o cara do comércio, que tem condições ali, falou... Ah, tudo é um pera mulher, mas ó, eu tinha cá. Quem é você vai ajudar alguém? Eu sei o mundo que eu saí, e eu reconheço o sofrimento dela. Porque aí ela bebe cachaça, viu? Se ela tá cansando de droga. E se ela bebe cachaça, pode ter sido aí. Não, mano. O sofrimento ela tem. Parece satanás pega a pessoa na hora mais frágil. Eu sou na hora mais frágil. Eu nem faço a viagem de vocês não, velho. E tomei o senhor também não, que vai cá o sozinho. Não, rapaz, fique na sua. Daqui a pouco, Deus manda um bocado de novo. Já tá vindo já, viu? É. Já tá vindo. Eu aqui não tô passando um cartinho, um bocado de sono. Agora eu ganhei um bocado de novo. Fico mais forte ali. Pode ser dele. Tem uma da maior, não. Tem uma da comitória. Pessoal que eu tô chorando aqui é de tristeza e felicidade. Eu tô vendo que... Opa aí, onde eu vim, e ó quem tá aqui comigo. Você viu? Foi daquele cara que a gente encontrou lá no posto, que ele passou aqui em Pelouro. Rapaz, eu nunca imaginaria que eu encontrei aquele cara como nunca imaginaria que eu te encontrei aqui, tá? É, eu tô vindo pra mim então, pô. Ele passou com o carro dele. Logo que eu tinha encontrado ele na cidade de Vazeno, ele chegou... Tava sentado lá, no posto Vazeno de Lázaro lá. Aí eu cheguei, chegando assim, coisa de Deus. Eu cheguei assim, falei... Você está na minha frente. Eu sou pastor, paura e glória do Senhor. Mesmo assim. E isso aí ele pegou, me deixou quietinho aqui. Eu tava com a roda, muito bonita, um mulherão, mas tava assim. Ele pegou, foi lá no carro dele, trouxe o óleo um gírio. E falou assim... Eu posso passar o óleo um gírio na sua mão? Ele disse, rapaz, tudo que vem de Deus é bom. Ele passou o óleo um gírio na minha mão, começou a fazer oração, ele disse... O satanás tá te rodando essa noite pra te matar. Mesmo assim, acredite se quiser. Rapaz, a mulher tava comigo, tudo meio debochando, com as pessoas fracas de pé. E tinha outro colega também, minha mãe, sobre um cara... Ele tá fumando mesmo, sou eu, tu... Ele pegou e fumando assim, não deixou nem passar o óleo um gírio. Quando eu saí do posto, fui no carro... Que a AMOS chamou pra ir pra cocada, o senhor foi Jesus. Que é onde rola faredão e muita droga. Aí a gente vai pra cocada. Rapaz, Deus é maravilhoso. Deus me fez entrar dentro da cidade de Vazeiro, pra comprar... Uma Pepsi, que a cocaína tava travando minha garganta. Tava travando minha garganta. E comprar dois pastéis. Inclusive, a viatura da militar foi passando. Eu drogadão. Fui até a viatura pra dar um pastel aos policiais pra merendar e um refrigerante. Aí quando pensa que não, que eu vou saindo... A pouca instante assim... Adivinha... Se o pneu do carro me soltou. Tá vendo o que o pastor me disse? Que eu ia morrer naquele dia. Se ele não me faz uma oração, se ele não passa o óleo em mim... Você poderia ter certeza que Satanás tinha me levado. Mas como ele passou o óleo em mim e me abençoou... Eu fiquei ali na cidade de Vazeiro, que não consegui sair de lá. Você acredita que eu tinha que voltar pro mesmo lugar, pro ponto de gasolina, dormir lá dentro do carro? Que a gente botava o pneu do carro, o carro soltava o pneu. A gente botava o pneu do carro, o carro soltava o pneu. Botava e soltava. E a polícia ficou aqui... Ajudando a trocar o pneu do carro de... Umas doze e pouca da noite até quase de manhã. Até eu chegar com o carro no posto de gasolina. Viu, gente? É... Muita neve. Estou no palco. Muita... Desenvolve. Estou fazendo a diferença de vida. Porque eu digo uma coisa... Vocês têm todos o palco no assunto da lápis, tá? É. Mas é o carro... É muito bom. Chegar alguém... Xingar vocês... Vocês... Ainda brincaram. Sente um sentimento assim de rancur. Mas quando eu quero xingar vocês... Quiser brigar com vocês... Sabe o que vocês saem? E assim... Ele está entregando um monte de bicho. E não guarda a rancur. Porque se eu guardasse a rancur. Quando eu saí de formigão... Sabe eu chamar a gente de satanás? O cara que era dono daquele caminhão que... Tive um acidente na ponta de laje que eu estava lá catando os corpos. Eu lembro. Ele... Como é que disse? Não vou dizer que ele é um falso profeta porque... Eu vou estar pecando. Mas uma pessoa que se dizia pastor. Fez tanta coisa errada dentro da igreja. Depois... Ele pega... Teve aquele acidente lá. O filho dele perdeu a parte da cabeça. Morreu. Eu catei os corpos junto com o pessoal da ML São João Jesus. Cheguei em São Miguel. Ele não tinha nenhuma casa mágica para morar. E perdeu o caminhão todo. Nenhum chassi prestava porque... O que ele tinha foi o caminhão que ele trocou na casa dele que morava. Eu bati meus joelhos na cidade de São Antônio. Saí pedindo patrocínio. O começo todo para fazer um leilão. Hoje ele tem caminhão das voas. Que bom. Que baú. Tem três casas. Casa de aluguel. Um lé trabalha. E outro dia eu desempregado. A mulher dele falou para mim. Eu tinha alguma coisa para Santiago. Santiago está precisando. O cara com a ferramenta dessa na mão dizia que está precisando. É um cara que está sem nada. Ele é um tremendo de um preguiçoso. Porque se eu estou com uma máquina dessa na mão que você sabe que eu tenho coragem. Eu não paro o segundo. É viagem de turismo direto. Se eu estou com o caminhão é mudança direto. Entendeu gente? Às vezes não tem a ferramenta na mão. Mas na verdade não tem coragem. Passo para cá. Passo para cá. Aí não trabalha não. Viu? E tal bom. Fez o leilão e tem tudo. Viu? Viu? Não tem nada. Porque eu aqui. Amigo inteiro. Saúde. E salvo graças a Deus. Hoje eu me considero um vaso. Um vaso. Um vaso forte. Um vaso ruim. Um vaso ruim. Um vaso ruim. Um vaso ruim. E quando eu voltar você pode ter certeza que eu tenho muitas, muita história para contar. Muita gente para ajudar na minha cidade. Eu sigo sentando no fundo do meu coração. Você está sentindo isso. Eu tenho certeza que em São Miguel das Mata tem 13.700 habitantes. Eu tenho certeza que em São Miguel das Mata tem 13.700 habitantes. Eu tenho certeza que em 14.000 estão em outro coração. Vamos botar por minhas 10.000. Porque tem as crianças que também não sabem nada. Tem outros que sabem. 10.000 pessoas. Fora as cidades que eu viam passando lá pra mim. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Absolutamente. 8.000. 9. Tu não sabe onde vê ele lá ainda? Hoje não é em ver. Não. Não. Só vou chegar lá para dia 28, 29. Será que chega lá mesmo? Eu programei pra dia 30, chega. Eu programei pra chegar dia 30, saí dia 4, só que eu tô anêmico. Eu nem viazinho aí. Outro homem que tomava a direção, faz coisa aí. Tô com muita fé que se puder derrava esse número de laranja. Mas eu vou chegar lá e não me viazinho, já tô lá. Já me sinto lá, já me sinto como se fosse de... A linha de laranja é Jerusalém. Valeu, fala pra Nil que você me encontrou aí. A gente gravou aí, a gente cuida aí. Filho, não precisa não, pode ficar tranquilo. Tchau, tchau. Obrigadão, amigo.